Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais novidades a respeito da DLC, o Cerco de Paris, segunda grande expansão do jogo que está para chegar agora para todo mundo que já fez a pré-compra ou já tem a Season Pass no próximo dia 12 desse mês, agosto. Nós já mostramos todas as armas, já mostramos todos os trajes, já mostramos novas tatuagens. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha nos nossos vídeos mais recentes. Eu tenho certeza que você vai gostar. O que ficou faltando mostrar? Barba, cabelo e sim, encontramos coisa nova, por isso eu vou estar mostrando. A essas alturas, todo mundo já viu, todo mundo já sabe, mas cara, eu gostaria muito de ter isso no meu canal. Então por isso eu estou fazendo esse vídeo. Já deixo meu agradecimento ao Michael lá do Lexars Games, que me trouxe esses arquivos para estar mostrando para vocês. Caso vocês queiram também, né, só pegar no link dele que está aqui na descrição do vídeo como parceiro do canal, beleza? Já peço para vocês que deixem aquele like matador, esbulache ele lá, mano. Ajuda demais, demais. E agradeço antecipado. Obrigado, obrigado mesmo. Se ainda não for um inscrito do canal, te convido a conhecer o nosso conteúdo, se inscreva, vai lá, ativa o sininho e só alegria, beleza? Então vamos lá com a Dona Envor. A gente já está aqui pertinho do tatuador. Bora lá ver. Bom, vamos lá. Primeiro os cabelos, pessoal. Então olha só, nós temos aqui novos cabelos que vêm da DLC. Bom, na verdade é novo cabelo, que até então nós só sabemos que vai existir um. E ele já está, já foi mostrado no próprio trailer e tal. Antes disso, né, deixa eu mostrar para vocês aqueles cabelos da... até mesmo da própria... Do próprio evento, né, o Sigrblot. Então não sei se todo mundo jogou, se todo mundo viu, né? Acredito que sim, é esse cabelo aqui, tá, pessoal? Basicamente é um cabelo que já existe com cores diferentes e uns adornos, tá? Acho que o mais legal seria esse aqui, para a Eivor. Beleza, e fora isso, nós temos os cabelos da DLC, que é esse aqui, caras, olha só. Está vendo, hein? Eu vou até trocar de personagem, pessoal. Eu vou colocar o Eivor. Que eu acho que fica bem mais da hora nele, mano. Porque ele tem barba e tal, enfim, ó, vamos lá. Morta! Eu me orgulho dos estilos novos que estou desenvolvendo. Posso ver seus produtos? Então vamos lá. Olha só que legal. Caras, eu achei muito bacana esse corte. Sério mesmo. E não sei se vocês já viram lá. Eu acho que todo mundo que assistiu a série Vikings, né, tá ligado? Que esse aqui, inclusive, é um corte do Bjorn. Um corte que ele usa quando jovem. Igualzinho, 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 igualzinho. Então, ó, tem outras cores. Eu acho chapado demais, mano, pro cabelo preto, tá ligado? Olha aí. Aqui atrás é todo raspado. Fora isso, nós temos essa cor. Opa, aqui. Que é castanho, né? Castanho claro. Tá aí. E por fim, o que nós vimos no trailer, né? Que é o loiro. Olha lá. Esse aqui foi o que nós vimos no trailer. Acho legal o tal, mas, mano, eu acho que o Ruivão ficou mais da hora, mano. Gostei. Gostei mesmo. A barba, galera, não tem. Tá? Não tem barba. Pelo menos até agora, não tem um modelo de barba na DLC. Se tem, não tá disponível nos arquivos do jogo ainda. Senão, a gente já teria conseguido pegar pra mostrar pra vocês, tá? Mas as barbas que eu tenho aqui são as mesmas que vocês têm também. Eu vou deixar essa daqui, que é a mais curtinha, aparentemente. Bem legal, né? Com o equipamento que a gente tá usando. Vamos colocar aqui uma das tatuagens da DLC. Pera aí. Deixa eu carregar elas aqui no programinha. Cadê, 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 cadê? Será que eu perdi, velho? Não, tá aqui, ó, tatuagens. Deixa eu só puxar pro jogo, pessoal, rapidão. Que daí a gente já escolhe uma tatuagem legal também. Pra ficar total Paris aqui. Eu acho que não carregou. Quase certeza que não carregou. Tentar só mais uma vez, se não der, aí deixa pra lá a tatuagem. A gente já fez vídeo sobre elas, não sei por qual motivo agora não tá funcionando. Os Berengue and Den. Não tá. Não tem problema. Vamos deixar ele assim, então. Ok. Terminou? Terminei. Agora eu vou colocar o traje que nós vimos no trailer, tá ligado? Pra ficar igualzinho o trailer mesmo. Nossa, que da hora. Já ficou legal. Olha aí, caras. O nosso Eivor do Cerco de Paris. A única diferença dele aqui pro trailer é que no trailer usaram a versão loirinha. E aqui eu achei mais da hora colocar assim, cara. Olha que bacana. Mano, animal. Não sei vocês, mano, mas eu curti muito esse cabelo. Tudo bagunçado, lambido, grudento, parece, tá ligado? Vou tirar uma foto aqui que eu achei legal pra caramba. E essa cor, mano, com o olho dele fica da hora pra caramba. Aê, moleque. Era isso que eu queria, que você desse uma olhadinha pro lado. Olha a thumbnail aí. Olha a thumbnail aí. Mano, lindo demais. Mano, lindo demais. Provavelmente, caras, esse cabelo, acredito eu, né? Olha ele aí, ó. Acredito eu que esse cabelo aqui vai estar disponível em loja no próprio jogo. A loja que eu quero dizer é não a loja por relics, tá? Mas eu digo as tendas que existem dentro do próprio jogo. Demais, né? Eivor paquitaço, Eivor paquitaço. Acho que eu vou até trocar, mano. Acho que minha thumbnail vai ser isso aqui, ó. Bem de lado, assim, que dá pra pegar todo o cabelo, tá ligado? Do jeitinho que ele é de verdade. Bom, rapaziada, é isso, tá? Era isso que eu queria estar mostrando pra vocês nesse vídeo. O cabelo do Eivor na DLC. Aparentemente, né? Até agora, como eu falei pra vocês, não tem uma barba, tá? É bem possível que o jogo traga, sim. Só que não foi adicionado ainda nos arquivos, né? Então a gente vai estar vendo isso aí mesmo na própria DLC. E é claro que vai estar tudo gravado. Eu vou estar trazendo pra vocês em detalhes. Tudo bonitinho assim que ela sair. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Peço pra vocês, mais uma vez, quem não deixou o like, por favor. Deixa agora que muito ajuda. Cara, ajuda demais o que eu faço aqui. Por favor, compartilha esse vídeo com seus amigos também. Se você gostou, fala aí. Se não gostou, fala também. E só alegria, beleza? Esse vídeo é patrocinado pelo ProPlay, o energético gamer. Desenvolvido pra você e pra mim nos momentos que nós mais precisamos de gás pra jogar, né? Dá uma olhada na descrição. O link tá lá. Adquira com o cupom GAMERLIL E consiga 20% de desconto na hora. Siga o Lil nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram Pra conhecer o nosso cantinho e interagir com a gente. O link também tá aqui embaixo. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.